Os que creyeron que, sembrando mentiras e calumnias por doquier, iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Como os cubanos, médicos, entre aspas, saíram de Brasil a assumir, sabiam que iam pegar os caras, um monte de terroristas no meio deles, fazendo selas de aparelhos aqui, lugares mais pobres do Brasil. Aí essa esquerda começa a nos juntar mais pobres, são pessoas desinformadas, uso da boa fé deles para defender a sua política. Estados Unidos ha desplegado en os últimos meses uma campanha contra a cooperación médica internacional de Cuba, dirigida desde o Consejo de Seguridade Nacional de la Casa Blanca, conta com a activa participação de senadores e congresistas asociados à a mafia anticubana de la Florida e alguns funcionários do Departamento de Estado. A missão é uma ferramenta essencial da diplomacia cubana para acercarse a outros países, criando a ilusão de normalidade e solidariedade, e assim como evitar qualquer discussão sobre direitos humanos e democracia na isla. A perseguição desatada, que inclui pressões contra os estados receptores, começou por América Latina e, como resultado, Brasil, Ecuador e Bolívia cesaram os programas de cooperación. Os falsos médicos cubanos. O programa firmado com Cuba, que incluía o trabalho de médicos, comunicadores e técnicos, segundo declarações oficiales, agora nos revela que menos de um terço eram profissionais da saúde. Se trata de toda uma campanha que foi organizada pelo governo dos Estados Unidos, sob o auspício da Organização dos Estados Unidos e alguns governos títulos da região que se han prestado para atacar a colaboração médica internacional. Isto tem um claro objetivo, ou seja, é manciliar, é desprestigiar a colaboração médica internacional, ou seja, atacando a Cuba em uma das áreas onde maior prestigio tem a nível mundial, onde foi reconhecida por governos que são beneficiários da ajuda solidária que Cuba lhes presta e foi reconhecida por organizações como a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Naciones Unidas. E, por outra parte, como parte da toda essa guerra econômica que vem sostenendo desde há muitos anos o governo dos Estados Unidos contra Cuba, trata de dañar a economia cubana, sabendo que esta é uma das principais fontes de ingresso por a prestação de serviços médicos no exterior. Em seu discurso, Estados Unidos alega injerencia de os colaboradores em os assuntos internos dos países em que laboram. Também acusam a Cuba de suposta esclavitud moderna e trata de pessoas. Em atualidade, mais de 29 mil profissionais da saúde brindam serviços assistenciales e docentes em mais de 61 países no exterior. Isto, sob a solicitude expressa de governos a nosso país e para o qual se firman acuerdos, muitos deles são intergovernamentais, outros são a nível interministerial, ou seja, entre ambos ministérios de saúde dos países e outros, incluso, até sob o amparo da Organização Pan-Americana da Saúde. Nós, os médicos, formamos parte da vanguardia internacionalista do país e, quando se nos falou da possibilidade de poder ir a Brasil a dar um granito de nosso esforço, por suposto, aceitamos. Em nenhum momento foi obrigada, é a dizer, foi decisão própria de um, de poder aceitar ou não estar em esta missão. E, realmente, para estar em esta missão, se tinha que cumprir um grupo de requisitos que eram estabelecidos por o Ministério da Saúde desse país, como era passar um curso, onde esse curso se passava com professores brasileiros, e, además, um curso de português, porque nós não tínhamos como base o português e tivemos que aprenderlo em seis semanas, quase realmente aprender todo o que era o idioma português, e, ainda assim, de todos esses retos, nos atrevimos a passar o curso. Nossos colaboradores, incluso, a hora de sair, firmam um convenio individual também, aqui no país, antes de sair. Ou seja, eles conhecem as condições com as que vão estar nos países, ou seja, qual vai ser a sua remuneração, porque não podemos falar de que eles recebem um salário. Ou seja, o salário, o 100% do seu salário, o recebem aqui em Cuba, que o recebem, ou bem, suas famílias, ou o deixam em uma conta, que o podem extraer ao seu regresso quando regressam da admissão. O que eles recebem no exterior é um estipendio para a sua sostenibilidade no país, ou seja, os gastos personales, a alimentação e gastos em que eles possam incurrir. Todos os nossos profissionais conhecem, inclusive, o destino dos aportes que eles estão fazendo chegar ao país. Ou seja, uma parte deste dinheiro, como eu disse, se destina ao pago deste estipendio e o resto se ingresa à economia do país, fundamentalmente para o Sistema Nacional de Salud. Nós saímos com essas premissas de que aceitamos isso, mas em nenhum momento eu me senti esclava, e se me senti esclava, eu acho que me senti esclava do amor com que eu trabalhava para meus pacientes. É a dizer, essa é a esclavidade da esclavidade. O amor meu eram meus pacientes e minha carreira que eu estudiei porque me gusta e porque, como digo eu, eu como dizem agora, pensar como país. Não, não, eu pensava em meu país. Nossos cooperantes, quando vão ao exterior, não solicitam ir a um país. Não pedem estar em uma grande capital de nenhum país, mas voluntariamente ofrecem o compromisso de cumprir uma missão no exterior. E, sob esse princípio, eles vão aos diferentes países e vão aos lugares onde os próprios nacionais desses países não querem ir. Por isso que eu disse que eles não compiten com ninguém, eles só vão compartilhar solidariedade, conhecimento. Vão aos lugares onde estão as comunidades mais desfavorecidas, muitas de elas, onde nunca han visto um profissional de saúde, nunca han visto um médico. Esos são os lugares onde vão nossos médicos. Estou ubicado em Santo Antonio do Piñal, era um lugar de montaña, tinha aproximadamente 2.700 pacientes, era a população que atendia, de áreas rurais. A maioria eram agricultores, muita pobreza. E realmente foi importante, em um país tão gigante de América, e ver tanta pobreza ainda ali, e sem ter toda a possibilidade que todos tiveram a acessibilidade. A parte humana é o que mais eles destacavam. Eles tinham que dizer, por que, doctora, você nos põe a nós aqui ao lado e não nos põe do lado do buró? Por que você nos reconhece completamente? É a dizer, nós tomamos pressão, é a dizer, nós fazíamos tudo o que se deve fazer com um paciente. E isso a eles tanto lhe estranhavam, porque era o que havíamos aprendido aqui, mas também ao paciente verlos de uma forma integral. Em 56 anos que temos de história da colaboração com a Operação Médica Internacional, mais de 407 mil profissionais da saúde estão presentes em 164 países. Ou seja, é toda uma história na colaboração médica que tratam de ocultar, mas que é impossível de ocultar por os resultados relevantes que há tido ao longo de todos estes anos. com estes profissionais da saúde, com orgulho podemos dizer que há sido atendidas no mundo, em estes países, mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 2 bilhões de atenções médicas foram provistas por nossos profissionais no mundo. Há sido realizadas mais de 14 milhões de intervenções quirúrgicas, 4 milhões de partos, como parte da Operação Milagro, um dos projetos mais nobres criados por nosso comandante-jefe. Ou seja, eles foram intervenidos quirúrgicamente, e devolta a visão, ou melhorada a visão, de mais de 3 milhões de pessoas em 24 países. Se não são realmente médicos, como é possível chegar a esses resultados? entre as acções de Estados Unidos para sabotear a cooperação médica internacional de Cuba destacam os intentos para restabelecer o chamado Programa de Parol para Profesionales Médicos Cubanos, existente até o 12 de enero de 2017. O financiamento de projetos contra as brigadas médicas de Cuba no exterior, a través da Agencia de Estados Unidos para o Desarrollo Internacional USAID, com um monto de 3 milhões de dólares. O chamado público do Departamento de Estado aos países involucrados, exigindo o termo de sua cooperação médica com Cuba, a que inclui em seu informe de trata de pessoas de 2019. As acções de restrição de visas a funcionários cubanos vinculados com estas misiones. Con sua decisão de arremeter contra a cooperação médica internacional cubana por razões políticas, Estados Unidos ameniza o desfrute do direito à saúde de milhões de seres humanos que se beneficiam de ela em diversas latitudes. Se tenho que voltar a sair, como se tenho que ir de novo a outra provincia de aqui, a exercer minha profissão, com todo o amor do mundo, eu vou exercer. Eres melhor como profissional e revolucionário porque te dá a magnitude quando te comparas com outros sistemas de saúde em que o nosso sistema é único e que realmente o médico está lleno de amor e de humanismo para compartilhar em qualquer lugar que vayamos. Contra a lébora venceremos! Este contingente, nosso contingente internacional de Cuba não cediu ante os desafios internacionales, mas que difundiu um mensagem de esperança. O fez ajudando as pessoas com a ajuda médica e esforzando-se. o que são formados nossos médicos onde não tem uma visão mercantilista da medicina mas simplesmente o servir é o que motiva nossos médicos a ir a esses lugares ou seja, é seguir o precepto martiano ou seja, que o verdadeiro homem está justamente no lugar onde é mais útil e esses são os princípios que se inculcan em nossas universidades desde que nossos médicos são formados Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto